o que é o que é eu sou a maria trazendo mais um dia para o canal no vídeo de hoje estou com a salinha a gente tá com essa cara de sono porque é cedo ainda eu nem acredito que vocês me acordaram agora para gravar vocês deveria ter acordado o carlinhos essa não tem nada a ver com o vídeo ela vai ficar aqui mesmo é um se arrume-se comigo para o primeiro dia de aula na escola nova gente eu mudei de escola infelizmente eu gostava muito da minha mas acontece e eu tô bem ansiosa dá pra ver né mãe eu tô pulando aqui é quem tá animada assim por primeiro dia no primeiro dia eu ia chorando para a escola e gente eu acordei muito cedo na primeira semana eu também já fiz uma maquiagenzinha só que eu já só tive a ideia de gravar depois que eu já tinha feito a maquiagem entendeu se vejo só dá uma retocada e eu escolhi minha roupa ainda que vou para a escola gente roupa não uniforme né Maria que escola essa sua escola tem uniforme sabe o que eu tô falando acho que só a minha que tinha e a diretora a diretora não deixava entrar a minha tem só que como é primeiro dia de aula a tá tá aí tá tranquilo já estou com a blusa e já estou com o tênis não vou colocar com Deus agora porque eu não tô com frio agora e gente vou fazer uma novidade para vocês talvez ele vai estudar na minha escola e na minha sala sério que tristeza que tristeza quase todo final de semana aqui e agora na escola mas tem um lado bom disso tudo sabe porque a gente sim vinha mais velho que eu ele só vai estudar na minha sala porque ele repetiu de ano e isso que eu ia falar agora você vai ajudar ele a passar de ano agora você vai ajudar ele passar de ano então tem aqui outro mas tudo bem e a sarinha gente já tá pronto a gente está dormindo em pé muito sozinho gente pode fazer um café para mim só para o vídeo gente como eu disse para você eu já fiz uma maquiagem eu também não vou extrapolar né porque escola não desfile você vai fazer um café mesmo legal já foi pronto só para o vídeo tá já faz para mim também pensar enquanto eu ia arrumar aqui você vai lá tá bom e gente vou mostrar para vocês a minha mochila e meu estojo essa mochila aqui gente foi hoje a minha cara e minha chuta quanto foi deixa eu ver para te analisar aqui só pelo chaveiro em 150 mais 800 você tá de zoeira maria esse bagulho tem que sair da mochila ah então que boa nossa o que que ela é a prova d'água ela é a prova d'água a água ela tipo meio que não molha e também é da kipling eu nem sei o que é isso aí ó gente eu mostrei ela para vocês eu uso ela desde 2020 eu vou continuar usando a minha vida toda porque eu não cago dinheiro aí aqui tem um negocinho de álcool em gel tem esses dois chaveirinhos de quando eu era fui de bts olha e esse macaquinho que é o famoso da kipling que ele coloca o dedo na boca né é ele coloca o dedo na boca e tem vários compartimentos minha bolsa já tá cheia e eu estou jogou o peso dessa bolsa é é porque eu não sei a série que vai ter hoje eu tô levando tudo é e o estojo gente eu tô usando essa marmita mas eu vou comprar outro porque vou comprar outro menor né no caso ó aqui tem caneta aí aqui tem estabil lápis de cor estabil é que isso essas canetas escolhidas aí que tem mais caneta que é o nosso mais caras para ninguém me roubar é cuidado com o iguinho agora gente verdade eu esqueci que eu sou da sala do iguinho gente que pesadelo que o iguinho ele vai para a escola com um caderno e um lápis mais nada o resto ele conquistando a sala né você vai perder tudo Maria exatamente e eu acho que eu tô pronto a gente eu acho que ó eu tô com esse anel aqui só eu nossa bispação perfume né porque eu reclamo de gente que fica fedendo na sala imagina eu ficar fedendo e você falou também que é só retocar a maquiagem né verdade vamos agora então porque assim gente vai ver alguém que faz para tirar foto comigo e eu tô um tonião tá entendeu cara de sono de morta é primeiro dia de aula né gente primeiro dia de aula tem esse direito mas os outros eu vou do jeito que eu acordo nem banho eu vou tomar brincadeira gente o do banho é verdade que eu não suporto tomar banho de manhã aí tem aula de educação física já não tomou banho é é é é é eu não coloco tomou eu cheiro ah vocês entenderam né gente acho que hoje em dia ninguém mais toma banho antes de ir para a escola principalmente de manhã fala sério eu tomava de manhã na minha época de escola eu acordava às 5 horas que eu tinha que ir para o tiro de guerra depois eu ia para a escola caraca eu já dormia com a roupa já caraca como é a primeira coisa que eu vou estudar de tarde inclusive eu tô meio ansiosa pô eu tô sem sono agora de manhã eu acordava sempre da manhã morrendo de sono enfim vamos voltando para a maquiagem eu vou passar esse aqui da fita make up que é da fietra amaral né hum hum eu faço mais vinte pra minha amiga será que já deu tempo da sara fazer o café da mama eu vou deixar lá agora eu duvido que ela vai ter feito eu também acho que não eu só vou eu vou comer e depois eu vou subir para esse podcast e você também não acha que Com gosto ruim na boca, cara Sim, sim Eu também Então, o que você acha que ela fez? Eu acho que ela fez tipo um leite só Um leite e um pouco de manteiga no máximo Acho que nem pão vai ter Pra falar a verdade, acho que nem pão vai ter Pode passar, pode passar sem dó Tá bom, não queima, não acontece nada Cheguei, Marinho E aí, Sarah, tá pronta aí? Olha, tem leitinho aqui O que eu falei? Sou prestativa Só tem leite aí, irmão É, calma aí, tudo é uma questão Tá bom esse leite, Marinho? Não, tô mudando aqui Viu? Nossa, faz da frigideira O quê? Comprei a frigideira? Sim Pode passar Vai Aula de misto com a Sarah Que misto o quê? Vai ser só pão na chá também Qual o primeiro passo, Sarah? Gente, eu ia almoçar, mas eu tô meio que sem fome Então, também, eu vou comer em intervalo Então, eu prefiro comer um pãozinho Você quer pra levar? Não, eu vou comprar lá Pode passar Vai ser de manteiguinha Vai dar de colesterol pra você Nossa Tá precisando, a Maria tá magrinha Você também, Sarah? Eu vou comprar um pãozinho pra você Que eu também tô com fome Ah, eu tenho fome de dois Ah, aí tu tá Pegando mais, vai Gente, o outro será pra mim A Sarah é que tá com fome E, gente, o que aconteceu aqui na geladinha? Não, eu duvido a Sarah ligar isso Olha isso, olha o tanto que tem Opa, a gente tem sobremesa então Qual? De primeira não Faz de novo, quero ver Que esse fogo aqui, pra quem não sabe O automático deles zoou Vai, Sarah, vamos ver Caraca É raiz, Sarah Ó, deixa eu mostrar meus óculos Deixa eu mostrar meus óculos Pera, pera, não coloca o pão ainda Bota um pouco de manteiga Já passou manteiga no pão? Tronta E agora? Só faz assim Dariazinha, ela ser chefe Eu já fui, eu sou a Ivana Coelho Ivana Coelho Meu Deus Agora coloca meu pão Isso Toma por enquanto O que? Ah, mas ainda não arguito E eu tô com fome Ah, Sarah, mas eu tenho que ir pra escola Você vai ficar o dia inteiro sem casa Não vai pra escola não, Sarah Ah, Sarah nem estuda Sarah? É que eu estudo de manhã, gente Aham, aham Era que você não ia na escola agora, né? Quase 11 horas É que eu tô na bete A Sarah A Sarah é daquelas que não vai na primeira semana, sabe? É Tipo assim, que o feriado cai na quarta Já em meio da quinta e a sexta A gente fazia muito isso Olha agora, ó Vai, quero ver virar Conseguiu? De primeira Nunca mais Gente, quando eu falo dos meus dólar Você tem que acreditar E agora eu vou fazer um toque mágico Que é o pão mais dólar Ah, a Neuzinha vai assistir esse vídeo Eu quero só ver Açúcar É muito bom É tipo Ah não, Maria Para Você já tá zoando já Você coloca um pouquinho Que isso, velho Que isso, Sarah? Quem coloca pão Ô, louco Primeiro Gente, estamos aqui tomando café Meu pãozinho com açúcar Que é uma delícia Eu quero ver a Sarah experimentando isso aí Nunca vi isso na minha vida Pão com açúcar Meu Deus do céu E aí, Sarah? E aí, Sarah? Vê se aprova Mas é muito bom E aí? Não é ruim Mas também Mas eu não comeria não Bom, gente Já estou indo Já são anos e pouco Eu entro na escola Meio de meio É, não vai chegar atrasada No primeiro dia, né? Não, entre meio e meio Sei lá, mas é um pouquinho longe Então tive que acordar mais cedo Ver isso aqui com a minha bolsinha Ah, o lanche eu comprei na escola Porque eu acho melhor E hoje eu vou de Uber Por conta que o João Está sem carro Daí eu vou ter que ir de Uber Mas é tipo longe É um longe razoável, sabe? É tipo muito longe Mas também não é tão perto Fechou, Maria Boa aula Obrigada, Caio E valeu Tchau, Maria Valeu